Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre o Portal do Consumidor, um serviço gratuito que busca solucionar conflitos entre consumidores e empresas. Você já acessou essa plataforma? Sabe como ela funciona? Venha descobrir o que esse portal facilita na sua vida. Enriqueça nossa conversa, mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.com.br ou um vídeo para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. A gente espera você!